Olá turma, beleza? Como é que tá vocês? Estamos de volta aí na audiolução BR, deixa eu desligar esse equipador, beleza turma, como é que tá todo mundo aí? Tudo na paz, tudo tranquilo? Estamos aqui na rodoviazinha aqui que liga a Bragança Paulista, Itatiba, Açaí na Dom Pedro, Positiva, estava chovendo agora que deu uma maneirada aqui, estava uma chuvinha forte galera, faz tempo que não chove aqui em São Paulo e hoje resolveu chover, hoje é domingão, estamos aqui trabalhando, enroscado no fim de semana, domingão dia 21 de agosto, vou contar aí o enrosco do final de semana galera, esse final de semana eu arrumei B.O. A semana começou até boa galera, carreguei na terça-feira para BH, Belo Horizonte, estou só fazendo a rota mineira aí agora, só no pãozinho de queijo, queijo fresco, é melhor galera, é um trechinho sossegado aí, de pedágio barato, frete mais ou menos, depois eu conto aí com mais detalhes aí, como que tá sendo aí o dia a dia né, com a carreira, vou fazer um vídeo aí, vou fazer tipo um balanço aí do, de como tá sendo aí o trecho de autônomo aí né, puxando frete para um e para outro, Mas deixa isso aí para o próximo vídeo, é então, fiz um BH essa semana, carreguei na terça, milagrosamente consegui pegar nota no mesmo dia lá na Etna, cheguei cedo, saí de tarde, primeira vez, E acelerei aí a noite na madrugada, cheguei lá de manhãzinha, cheguei no meio da madrugada né, lá em BH, descarreguei lá na loja lá e tal, e nisso já tinha, já tava mais ou menos acertando a carga para voltar né, para São Paulo, fiz um contatinho bom lá, bom assim né, para poder trazer a carga de retorno né, Um fretezinho mais ou menos, o ruim é que é bem pesadinho né, mas, eu já tava, já arrumei um esqueminha lá né, um cara que tem carga direto lá né, uma empresa, Então sempre quando eu tô indo para lá, eu já aviso o menino lá que eu tô indo né, então peguei e fui, já chegando lá na ida, como eu sabia que lá na Etna descarrega de manhãzinha, Eu já avisei o menino né, falei ó, tô indo para BH aí e amanhã antes do almoço eu tô vazio, ele falou, é certeza? Eu falei, é, ele falou, então se for certeza eu seguro a carga para você, você carrega de tarde né, no caso seria na quarta de tarde né, Falei, beleza, fechei isso tudo certinho e tal, cheguei lá, descarreguei, carreguei outra carga de volta, no mesmo dia, na quarta-feira né, descarreguei cedo, Depois do almoço fui lá, carreguei a outra carga de volta e ó, acelerei na madrugada de novo né, quinta-feira de manhã, eu já tava aqui em São Paulo novamente, em Guarulhos ali, Peguei, fui, descarreguei certinho, aí fui no borracheiro, arrumei o bico da roda que tinha quebrado lá, que caiu a calota no caminho da carreta, perdeu a calota, é a segunda que perde, Então beleza né, fui, fechei a quinta-feira, no borracheiro, ah, Falei, ah, sobra sexta né, sexta, vamos ver se eu arrumo alguma virinha aqui, perto né, de São Paulo, Fazer um São Paulo Campinas, um São Paulo qualquer lugar ali né, só pra fechar a semana né, fechar com chave de ouro aí, Peguei, fui, nem procurei, nem tava procurando, aí o menino me chamou, dos que eu já tinha carregado aí, dos contatos que eu já tinha carregado, Perguntou se eu tava vazio, eu falei, ah, tô, tô no borracheiro arrumando o pneu, Falei, ó, tem uma carguinha aqui amanhã, pra carregar em cotinha, e descarregar no Jaguaré ali em São Paulo, Falei, olha que filé, justamente o que eu queria né, Falei, você quer? Falei, quero, beleza, isso pra fazer na sexta-feira galera, Beleza, acertei com ele e tal, fui pra casa na quinta e tal, na sexta-feira de manhãzinha, saí e fui lá, Fazer o carregamento, Peguei, cheguei lá pra carregar, aí já começou né, o B.O. galera, Cheguei lá pra carregar e tal, dei entrada bonitinha, tô lá aguardando, me chamar né, pra entrar, pra encostar lá, E, peguei, um pouquinho antes deles me chamarem pra entrar, o cara do transporte me ligou, Me ligou não, mandou mensagem no WhatsApp, Oi, eu sou, é, não sei o que você queria carregar aí e tal, mas, é, surgiu uma carga aí, de última hora, Pra fazer a extrema, Minas Gerais, você não quer quebrar esse galho aí não, e fazer essa carga pra nós? Porque, parece que tinha urgência lá né, tava meio urgente, Falei, ah, beleza né, pagou um pouquinho mais no frete e tal, passei acima da média né, Pra ir pra extrema, ele falou, ó, pra poder quebrar o galho aí, já pode um pouquinho a mais, Ah, beleza, eu vou, peguei e fui né, carreguei bonitinho, ó, acelerei, Cheguei lá, extrema de tardezinha, na sexta-feira, Era umas três e pouca da tarde, eu falei, ah, vai ser suave né, vou chegar lá, E ainda perguntei pra ele, descarrega no mesmo dia? Falei, ah, descarrega, vou ficar tranquilo, Peguei, deixa eu ir agora, Ah, pra cá, É, ia dar um medo, Nossa, quase errei, Caramba, não tinha faca? Tá louco, É aqui, né, Não vi as placas pra Dom Pedro, Olha, quase que eu passo direto, galera, É Paralanha e Itatiba, Tô indo pra Valinhas aqui agora, É, né, falando aqui no, É, falando aqui no vídeo, Acabei me distraindo, Mas tá bom, Então galera, aí, Como eu tava falando, É, Perguntei pra ele, Descarrega no mesmo dia? Falei, não, descarrega, Pode ficar tranquilo, Beleza, Fui lá, Cheguei lá de tardezinha, Três horas da tarde, Uma fila de caminhão, Lá na Baujuku, Lá de extrema, Uma fila de caminhão, Valeu, ah, Que erro, Que treinuei a nota, Tô vendo aí, Que o pessoal falou, Ó, Demordar lá no caminhão, Lá que vai demorar um pouquinho, Demorar um pouquinho, Aí, por aí, Já começou, né, Foi passando a tarde, Foi passando a noite, Nada, Afinal das contas, Descarreguei lá no sábado de manhã, Quase na hora do almoço, Isso porque era pro mesmo dia, Né, Aí, beleza, Falei um monte pro cara lá, Falei, Uma cada, Você falou que era pro mesmo dia, Tal, Aí, Aí, Não, Desculpa aí, E tal, Ele falou, Pra compensar, Pra você não ir embora vazio, Você não quer passar ali em Brasília, São Paulista, E carregar uma transferência, E lá pra Valinhos, Eu falei, Dá, Dá pra fazer, Mas, Falei, Lá faz no mesmo dia, Ele falou, Faz, Faz no mesmo dia, Aí, Peguei e vim, Né, Ah, Já tô ferrado mesmo, Já, Já atrapalhou o fim de semana, Né, Eu vou fazer essa, Pra, Talvez se compense um pouco, Né, Chegando no sábado à noite em casa, Tá bom, Dá pra, Dá pra, Chegando no sábado à noite em casa, Dá pra, Ficar o restinho da noite, Né, E curtir o domingo de boa, Aí, Beleza, Galera, Cheguei lá pra carregar, Cadê a carga, Cadê o pessoal que não sabia, Dessa carga que eu ia carregar, Aí lá, Esse mesmo cara tinha uma transferência, Uma operação, De transferência para o já, Mesma carga, E os caras queriam me carregar para o já, Eu falei, Não era o já, É Valinhos, O cara falou que não é pra me carregar o já, Tal, Enrolou, Enrolou, Aí fizeram sair da fábrica, Já tava encostando na doca pra carregar, Perguntei para o conferente, Eu falei, É Valinhos, Ele falou, Não, Aqui era o já, Falei, Não, Vou carregar para Valinhos, Então não é aqui, Aí vai daqui, Vai da livre, Fez eu sair da doca, Fez eu sair da fábrica, Voltar para o pátio, Falei, Caramba, E chama o cara do transporte no whatsapp, Liga para ele, Ele liga para a fábrica, Liga para não sei quem, Para o setor de transporte, Para o administrativo, Meu, Deu um, Um, Um bafafá, Uma confusão, E não achava essa carga, Não achava quem, Quem fazia essa carga, Deixa eu cortar o vídeo aqui, Aí não achava quem fazia essa carga, De onde que ia sair, Aí beleza, E isso passando a tarde, Já era quatro e pouco da tarde, No outro sábado, Peguei e falei para o cara, Falei, Ó, Vou esperar até as dezoito horas aí, Se não sair nada, Se não resolver essa carga aí, Eu vou embora, Não vou ficar aqui não, Já perdi o sábado aqui, A toa, Ele, Não, Beleza, Aguenta aí que eu estou vendo, Quando for umas cinco e meia, Ele me, 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 Me chamou, Me mandou uma mensagem, Falei, Júlio, São, É o seguinte, A carga de Valinhos cancelou, É, Não estou conseguindo resolver, Para você não vir embora vazio, Eu pego essa de Arujai mesmo, E vou embora, Né, Peguei e Arujai já era, Ah, Beleza, Aí vou lá marcar a vez de novo, E estou esperando chamar, Estou esperando chamar, E na área, Deu seis, Deu sete, Deu oito, Deu nove, Mandaram, Chamaram eu para entrar, Chamaram eu para entrar, O menino estava lá, Aí deu, Deu nove horas, Chamaram eu para entrar, Beleza, Entrei, Estava para encostar na Doca de novo, O cara falou, Não, Aí ele viu minha placa, Ele falou, Você não vai carregar aqui não, Vai carregar no CD de cima, Ah, Não acredito, Aí sobe, Eu preciso de cima, Para carregar, Cheguei lá, E dez, E onze, Aí umas onze e pouco, Quase meia noite, Encostaram eu na Doca, Encostou na Doca, E nada de carregar, Peguei e fui dormir, Falei, Ah, Que se dane agora, Já estou ferrado mesmo, Aí nisso, Não, E antes de eu dormir, O cara da transportadora, Me chamou, Me mandou mensagem de novo, Hoje só, Agora você vai carregar para o Valinho de novo, Falei, Caramba, Que parçada é essa, E vai para o Valinho, Vai para o Jard, Vai não sei para onde, Não, Que conseguiram arrumar isso, Você vai carregar o Valinho, Falei, Putz, Aí peguei e fui perguntar, O conferente não sabia para onde ia a carga, Os caras da separação, Da empilhadeira, Não sabia para onde ia a carga, Fui no quinche do despacho, Perguntar, Não sabia para onde ia a carga, Porque eu só ia saber quando saísse a nota, Mas como é que vocês carregam uma carreta, Uma carga, E não sabe para onde que vai, Ah, É incrível, De nada, Beleza, Peguei a noite, No meio da madrugada, Carregaram, Estou até dormindo, Tinha hora que eu acordava, Com a carreta balançando, Quando foi umas três e pouco da manhã, Ele mandou tirar, O Bonopatio para esperar a nota, Esperando, Esperando a nota, Esperando a nota, Acordei hoje cedo, E nada da nota, Comecei a ficar nervoso, Falei, Falei, Eu vou mandar descarregar essa carreta, Eu vou embora, Caramba, 9 e 20, Cuidado, Vou mandar descarregar essa carreta, E vou embora, Não vou ficar esperando mais nota nenhuma, Peguei, Mandei mensagem, Com o cara do transporte, Falei, Estou enfesado aqui, Vou mandar descarregar essa carreta, E vou embora, Não aguenta aí, Que os caras estão correndo, Atraindo a nota, Vou esperar até a hora do almoço, A hora que se passar o almoço, E eu voltar do almoço, Se não tiver nota aqui, Vou mandar descarregar, Ele falou, Não, Beleza, Se passar do almoço, Se não sair sua nota, Pode mandar descarregar, Autoriza, Então, Beleza, Fui almoçar agora, Agora é 13h48, Fui almoçar, Quando eu voltei, A nota lá, Na mão dos bonitinhos, Falei, Filho dela, Mãe, Deram sorte, Mãe, Deram sorte, Eu ia mandar descarregar, Eu não gosto de fazer isso não, Galera, Eu não gosto de fazer isso não, Mas eu ia mandar fazer, Só pelo desaforo, Eu ia mandar fazer, Só pelo desaforo, Você ficar, Dois dias esperando, Para carregar, E passar em nota, É brincadeira, E passar em nota, E passar em nota, Obrigado.